Falta de equipamento de segurança e fiscalização custou a vida do trabalhador Bruno Ribeiro Ramos, de apenas 27 anos de idade. O rapaz trabalhava com o seu pai no momento do acidente. O fato aconteceu exatamente ali. Bruno teria caído de uma altura de aproximadamente 5 metros. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu aquela ocorrência na tarde do dia 10 de agosto, Bruno ainda foi socorrido com vida, mas acabou morrendo de traumatismo crâniano ao dar entrada no pronto-socorro municipal aqui da cidade de Araguari. Nós estamos agora nesse momento na 4ª Companhia de Bombeiros da cidade de Araguari e vamos conversar com o subcomandante para dar orientações em relação à segurança. Comandante, o que poderia ter evitado a morte do rapaz naquele local? Primeiramente, nós trabalhamos com a questão de prevenção, né, Magrão? Nós sempre pontuamos que o acidente somente ocorre quando falta a prevenção. E nessa ocorrência que nós atendemos, apesar de ter chegado a nossa informação de o pessoal que está realizando um trabalho lá ser um pessoal que presta serviço autônomo, ela não se exime de estar usando ali os equipamentos de proteção individual. Bom, que forma os seus oficiais encontraram o rapaz? Ele estava com vida? Sim, a nossa equipe de resgate, quando chegou ao local, nós nos deparamos com o jovem, né, na posição do decúpito ventral. Apesar, assim, de não ser uma altura considerável, né, mas a gente sabe que a posição que a pessoa cai, o impacto no solo ali e a força da gravidade, muitas das vezes pode ser uma altura até inferior à que a vítima foi submetida, que no caso lá, aproximadamente 5 metros de altura.